Nessa décima e última aula do nosso aquecimento de francês, eu quero te explicar e te apresentar a melhor forma de você aprender francês. Sois le bienvenu et sois la bienvenu. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. E antes de você começar a aula, eu quero te passar umas informações bem importantes, tá? Você tá aqui porque você gosta de francês. E você sabe que o francês é uma jornada. Inclusive, se você já assistiu esse introdução, você pode pular e ir diretamente pra aula. A tua caminhada, pra mim, ela tem três passos importantes. O primeiro passo é você começar com esse curso básico, express, rápido, que vai te dar muitas coisas, tá? Porque dentro do curso, são dez aulas, você vê que elas são muito bem feitas, tudo que eu explico aparece na telinha. Tem o resumo da aula, o material didático, tem os exercícios, tem o gabarito. Ou seja, você vai poder realmente trabalhar e estudar com esse curso básico de francês. Vou te ensinar saudações, vou te ensinar a falar de horas, vou te ensinar a falar do passado, do futuro, a fazer frases, a aprender o vocabulário de uma forma contextualizada, os dias da semana, os meses do ano, entre outras palavras, tá? Vou te ensinar a falar de horas, vou te ensinar um monte de coisa, a fazer pedidos, a fazer alegação em francês. Bastante coisas, tá? Obviamente, um curso básico, tá? É pra você perder esse medo e já dominar um pouco de francês. Inclusive, na primeira etapa, você pode ver na descrição do vídeo, tem uma playlist, onde tem todas as aulas. Porque, de repente, a gente tá pegando a aula 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, mas eu te convido a ver todas as aulas na sequência, tá? Então, o link tá aqui na descrição. A segunda etapa, que é muito importante, é o meu evento que costumo fazer. O ano de francês em 5 dias. Como assim? Eu te ensino o ano de francês de uma escola tradicional em apenas 5 dias. São mais de 19 mil pessoas que já participaram do meu evento. É um evento transformador. Você pode duvidar, mas depois do 5 dias você fala, meu Deus, o quanto que eu aprendi. Eu tenho alunos que estavam cursando francês há dois anos, dois anos e meio, e não tinham entendido muitas coisas que eu expliquei durante esse evento. Obviamente, eu uso padrões, formas linguísticas. Eu sou nativo de Paris, então, o francês eu domino mesmo. Posso ler em português, mas não em francês. E falo 6 línguas. Ou seja, eu conheço muito bem o processo de aprender um idioma. Então, portanto, eu te convido. Tem um link aqui abaixo na venda. É gratuito, é online. Coloca o teu e-mail para você ser convidado no próximo evento que eu vou fazer. É muito valioso. Esse aqui é o segundo passo. E enfim, o terceiro passo, quando você puder, é realmente ingressar no meu curso fechado. Que vai te levar a fluência do zero mesmo até oito meses. E mesmo que você tenha um nível intermediário, um principiante, você não sabe nada de nada. Eu vou te levar a fluência mesmo com o meu curso em oito meses. Esse aqui é o curso fechado. Fala francês com Jérôme. São as três etapas que, ao meu ver, são indispensáveis para você chegar a caminhar tranquilamente nessa jornada do francês. Portanto, agora, simples, clica aqui abaixo. Assista os outros vídeos da playlist e se inscreva no evento. E boa aula. Boa leção. Pois é, eu vou te falar de padrões e de fórmulas linguísticas, tá? Deixa eu te dar algumas informações importantes. A língua francesa tem pelo menos 60 mil palavras, sendo 12 mil verbos, tá? Se eu contar com um jargão mais técnico, chega a 80, 90 mil palavras, tá? Bastante coisa, não é? Concorda comigo. Agora, imagina se você tivesse que decorar 500 mil, quizá 4 mil, quizá 7 mil palavras. Parece ser bem difícil, não é? Imagina uma lista longa de palavras que nunca acaba. Seria... não é que seria. É praticamente inviável. E olha que para falar um idioma corretamente, é preciso você dominar vocabulário. Isso você não tem como abrir mão, tá? E você precisa também entender um pouquinho a gramática. Ou seja, pergunta que não quer caralho. Ah, Jérôme, eu preciso estudar vocabulário, eu preciso estudar gramática francesa? Claro. Mas tem um jeito de ser ensinado. Imagina se eu dominasse um milho de palavras em português, ou um milho de tempos verbais de concordanças, em português você não me entenderia. Seria muito complicado falar com você. Mas tem um jeito de ensinar e tem um jeito de aprender. E eu vou te ensinar o francês através de padrões e fórmulas linguísticas, contextualizado. E faz total diferença. Eu falo seis línguas e eu aprendi todos esses idiomas usando padrões e fórmulas linguísticas próprias que eu criei. Para cada língua, para o alemão, são certos padrões. Para o português, são outras fórmulas que eu uso. Entendeu? E isso fez o quê? Que eu pudesse aprender a escrever, a falar corretamente essas línguas e também ensinar centenas de alunos que se tornaram fluentes de francês. Então, o fato de você aprender de uma forma contextualizada, faz que tudo se torne muito mais fácil. Porque algo contextualizado se torna mais relevante para você. E quando algo é relevante, você acaba fixando com mais facilidade. É simples assim. Então, a primeira coisa é a contextualização da gramática e do vocabulário. Precisa de vocabulário sim e de gramática sim, para ter um jeito de ser ensinado. E por que aprender através de padrões? Porque eu quero que você entenda a estrutura da língua francesa. É mais fácil identificar padrões e fórmulas. É mais fácil aplicar padrões e fórmulas que você partir para a Decoreba 100%. Que demanda muito mais trabalho, muito mais tempo e é bem mais ineficiente. Porque o nosso cérebro é limitado. É tipo uma HD. Quando ele lota, ele lota. Acabou, não tem mais espaço. Então, agora imagina. Se eu te passasse, por exemplo, uma série de fórmulas. Tudo seria muito mais fácil. É isso que eu faço no meu curso. E só precisa entender a fórmula. Não precisa decorar depois o resto. Porque uma fórmula tem várias vantagens. Uma fórmula é aplicável imediatamente. Uma fórmula é inquestionável. Então, coloque isso na sua cabeça. Você precisa aprender o francês de um novo jeito. Se você está há muito tempo querendo aprender francês e não está entrando. Se você não está conseguindo desenvolver o francês. Não é culpa sua. É porque foi ensinado de uma forma errada para você. Tá? Deixa eu especificar umas coisas. Um padrão linguístico é algo que funciona em mais de 70% dos casos aplicados. Tá? Então, é algo que você pode aplicar sem medo. Tá? Eu prefiro que você domine 70%. Eu falo, olha só. Isso aí funciona em 70% dos casos. 30% dos casos são exceções. Depois você pega o tempo de aprender essas exceções. Mas imagina você dominar agora 70% da língua francesa. Simplesmente você é fluente. Tá? Então, vamos ver na prática. Por exemplo, um padrão linguístico. Não adianta procurar no Google porque você não vai achar. Porque são padrões que eu mesmo criei. CFP. Consoante no fim da palavra. Ele é aplicável em 97% dos casos. Quase 100%. O que significa consoante no fim da palavra? CFP. A maioria das consoantes no final de uma palavra em francês costuma ser muda. Muda. A maioria das consoantes no final de uma palavra costuma ser muda. Olha esse exemplo, por exemplo. Eu amo muito esporte. J'aime beaucoup. Tem o P mudo. Le sport. Tem mudo. Tem frutos do mar. Il y a des fruits de mer. D. Tem o S. Mudo. TS. Fruit. Eu não falei fruit. Eu falei fruit. O TS é totalmente mudo. Tá? Outro padrão. Como fazer o gênero feminino em francês? Os sustantivos. Aditivos. 70% dos casos. Então ele funciona esse padrão para 70%. Outro funciona para 97%. Esse aqui 70%. É só acrescentar uma letrinha, um E, um E, no final das palavras. Por exemplo. Ele é bonito. Ele é jolie. D'acol? Ela é bonita. Ela é jolie. Coloca um E. É meu vizinho. C'est mon voisin. É minha vizinha. C'est ma voisine. Só acrescentar um E. É meu amigo. C'est mon ami. É minha amiga. C'est mon ami. Com E no final. É meu primo. C'est mon cousin. É minha prima. C'est ma cousine. Tá? Agora deixa eu te passar uma fórmula. PP inferior a V. Fica tranquila. Não vamos fazer química. Não vamos fazer matemáticas. Mas você entenda bem. PP. Pronome pessoal. As duas iniciais. Porque é mais fácil você lembrar. PP inferior a V. que é uma frase completa. PP. Você sabe que é o pronome pessoal. Eu, você, nós, vocês e assim por diante. PP. Pronome pessoal. Inferior a verbo. Ou seja. Sempre use. Antes. Inferior. Antes. De um verbo ou pronome pessoal. Não faça com o português. Português, você pode falar como carne. Tá tudo bem. Em francês, você vai ter que falar eu como carne. Eu manjo de la vianda. Você não pode falar. Manjo vianda. Não pode. Manjo de la vianda. Não pode. Eu manjo de la vianda. Bebo água. Je boi de l'eau. Je. Para todos os verbos e os tempos verbais. É preciso usar sempre, sempre o pronome pessoal. Exceto para o modo imperativo. Se eu falar para você. Faça isso. Fê ça. Mas aqui é próprio ou imperativo? O modo imperativo. Nos demais tempos verbais, sempre use essa fórmula. PP inferior, venha antes do verbo. Tá bom? Você está vendo? Acabei de compartilhar com vocês alguns padrões e uma fórmula. Tá? Mas a minha metodologia é repleta de fórmulas e padrões que te ajudam a identificar e entender melhor como funciona a língua francesa. Então, por isso que os meus alunos conseguem chegar à fluência em 240 horas. Porque tudo é fácil. Tudo é muito mastigado. E eles precisam só pegar as fórmulas e os padrões e aplicá-las. Tá? E não tem como errar. Como eu já te falei, uma fórmula é inquestionável. Agora eu quero te ver no evento. Acabou esse aquecimento. Isso foram 10 aulas com 10 PDFs, 10 apostilas, com exercício. Tinha um MP3 na aula. Então você curtiu bastante. Mas isso aqui é só o início. Eu espero que você tenha gostado mesmo dessa série de aulas. E tenho certeza que você aprendeu bastante coisas. Fica comigo. É só o início. Merci. E a biaisone. Música Tchau.